E nesta tarde, assaltantes fortemente armados invadiram uma agência nos Correios, na cidade de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus. Durante a ação, os bandidos fizeram os clientes de reféns e fugiram com cerca de 50 mil reais em dinheiro. A polícia faz buscas pela área, mas até o momento ninguém foi preso. Uma viatura da Polícia Militar capotou depois de deslizar na estrada do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Seis pessoas estavam no interior do veículo, entre elas uma mulher que precisou ser levada ao hospital. O acidente aconteceu por volta de 11h30 da manhã, na Avenida São Jorge, próximo à Vila Militar Plácido de Castro, Zona Oeste da capital. A viatura vinha sentido centro-bairro e, segundo testemunhas, deslizou na pista molhada, atravessou o canteiro central e foi parar na outra pista. O trânsito ficou prejudicado. Os carros tiveram que ser desviados por outra via. Seis pessoas estavam na viatura. Três investigadores, uma vítima de agressão física e dois presos. O SAMU foi acionado. Apenas a mulher foi encaminhada para o hospital 28 de agosto e passa bem. Os demais sofreram ferimentos leves. A perícia deve investigar as causas do acidente. Devido à saída para o feriado, uma fila grande se formou hoje no porto da Seasa. Mais de mil veículos devem passar pelo porto, hoje com destino aos interiores do Amazonas. A votação no segundo turno também teve influência na movimentação. Teve um motorista que esperou mais de duas horas para seguir viagem. Meio complicado. Temperatura também não ajuda, né? Mas fica desse jeito. Mais de 300 veículos aguardavam a chegada das balsas. Seu João também estava mais de duas horas na fila. Quando nós chegamos aqui, a fila estava lá perto da rodoviária federal. E a gente está até preocupado aqui que nós fomos aqui com carga perecível, né? Além de tudo, com criança aqui. E é dessa forma aí que se encontra. Todo feriado é dessa forma aqui, né? A gente chega aqui e fica sem opção, fica na mão do pessoal. A fila de caminhões também era extensa. Essa movimentação já era esperada devido ao feriado e o segundo turno. Sua tendência agora é só diminuir. Ainda tem alguma coisa pela parte da tarde, amanhã, aumenta um pouco, mas reduz novamente. Não deve haver mais filas nesses dois próximos dias. De acordo com a SNPH, a maior movimentação de veículos foi hoje. Até domingo, devem passar pelo porto da Seasa mais de 10 mil pessoas, 3 mil de carro e a maior parte, cerca de 7 mil, nas lanchas e voadeiras. Hoje, nossa Manaus completa 345 anos. Muita gente de muitos lugares do Brasil e do mundo escolheu morar aqui. Hoje, nas ruas, é possível ver um misto de raça, cor e cultura. Riquezas arquitetônicas. Traços culturais que não deixam morrer a história. Só que Manaus hoje tem cara nova. E muita gente diferente escolheu Manaus para morar. Este homem veio do Líbano e prefere ser chamado de gringo. Eu venho fugindo da guerra. Da guerra do Líbano, na época da guerra. E aí, o destino que me trouxe aqui. Graças a Deus que moro aqui. Adoro essa terra. Eu como Tucumã, eu adoro Tambaqui. E tem gente que nem fala o idioma, mas está aqui. Você mora há pouco tempo aqui em Manaus? Não entendi, mora. Segundo o IBGE, a população de Manaus passa dos 2 milhões. Dobrou nos últimos 20 anos. De acordo com as pesquisas, Manaus acrescenta 38 mil vidas por ano. Cerca de 9 mil são imigrantes. Você não sabe amar, você só quis brincar. O cantor sertanejo Breno Marques é um deles. Veio de São Paulo, mas antes de conhecer, tinha uma outra visão da cidade. Mas quando a gente chega aqui, a gente conhece essa grandeza que é o Amazonas, esse povo maravilhoso aqui, a gente completamente esquece tudo que foi mostrado para a gente lá fora. E ele gostou tanto daqui que decidiu ficar. Tudo que você pensa em fazer e faz com muita competência, com muita vontade, as coisas dão certo. E dão mesmo. Manaus é a sexta cidade mais rica do país, um dos maiores centros industriais do Brasil. A Zona Franca tem 600 empresas e emprega cerca de 130 mil pessoas. Esse é um dado importante porque transforma a cidade e o município num polo de atração, de população e também de riqueza. O Ricardo e a Cláudia são um exemplo disso. Ele, Gaúcho e ela, Mato Grossense, se conheceram aqui e abriram um restaurante. Em termos profissionais, em termos financeiros, eu digo que o meu restaurante é meu doutorado. Então, a gente viu uma oportunidade dentro do restaurante. Manaus era carente na época de restaurante. E a gente viu essa oportunidade e agarramos. E ele explica o que os atraiu. Quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção foi a hospitalidade do povo amazonense. Foi assim, muito... as pessoas aqui me receberam muito bem. E tem gente que veio de um pouco mais longe. Hoje, este empresário é espanhol. Conheceu uma manauense lá na Espanha. Em 2009, a gente resolveu dar uma voltinha por aqui, para passar uma temporada, tipo 3, 4 meses, 5 meses. Gostei tanto dessas idades, das pessoas daqui, que resolvimos montar uma loja. A gente começou na Boulevard, Álvaro Maia. Montamos na loja e virou restaurante. Quem chega é sempre muito bem recebido. Quero dar boas-vindas a todos que moram aqui e dizer que os que vieram para cá são bem-vindos. Sejam os nossos irmãos do interior, sejam os nossos irmãos brasileiros de outros estados. E acomodá-los da melhor maneira, procurar melhorar a qualidade de vida de todos, fazer com que o poder público se faça sentir. Cearenses, gaúchos, paranaenses, haitianos ou espanhóis, independente de onde são, todos têm algo em comum. Querem logo conhecer o Teatro Amazonas. Esse é o lugar preferido de quem mora aqui e de quem visita a cidade. Um dos teatros mais bonitos e famosos do Brasil. Fica no Largo São Sebastião, que na Copa do Mundo recebeu turistas de todas as partes. Sem contar a Arena da Amazônia, considerada a mais bonita do país. Orgulho para quem é daqui. É gente de fora que se relaciona com gente daqui. O resultado, uma mistura de culturas. Isso é interessante, porque muda a cara da cidade, né? Assim, não só em aspectos econômicos a cidade se torna mais interessante, mas também em aspectos culturais. A cara da Nova Manaus tem muitas características diferentes. No ritmo de uma cidade que não para, onde se trabalha muito, pode se ganhar muito. E quem sabe, ser muito feliz. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho